Boa noite pessoal e começa mais uma edição do ABC com Entrevista, nosso encontro semanal para conversarmos com personalidades do mercado do mundo, dos negócios, do marketing, da comunicação. Toda semana você aqui acompanha histórias importantes de grandes personagens do nosso mercado e nesta edição de hoje eu tenho a honra de receber grande Carlos Carreiras, um amigo, um percursor da televisão regional aqui no ABC. Tudo bom Carreiras? Boa noite, boa tarde. Boa noite. Boa noite, boa noite. É um prazer estar aqui com você, parabéns pelo espaço, ficou muito bacana. Para mim também está sendo uma grande honra aqui, ajudando você nessa sua empreitada. Carreiras que praticamente me deu a ideia, né Carreiras, de falar, pô, vamos fazer um negócio desse, um canal, deu o caminho das pedras e hoje ele vai contar um pouquinho também da trajetória dele. Carreiras, como que começou a tua história com comunicação, com televisão? Eu sei que é de muito tempo, até a gente chegar na TV mais. Cara, acho que eu lembro desde moleque, sempre gostei de comunicação, sempre gostei muito rádio, né? Sabe, Bonet, sou um cara que, se você conversa comigo na minha história de musical, você vai falar, cara, você não tem 50 anos, entendeu? Eu tenho, porque eu sempre, desde moleque, eu via muito rádio. Pô, eu lembro de Rádio América, Rádio Globo, os negócios malucos. Eu lembro do Dárcio Arruda, que foi meu grande parceiro aí por muitos anos. Eu lembro ele vagamente ainda na rádio, na difusora. Gosto, cara, era muito moleque pra lembrar disso, né? Então eu lembro. Então começa daí o meu carinho pela comunicação, né? De gostar. Televisão sempre foi um TV maníaco, sempre, muito, né? Gostava, acompanhava tudo, bastante. E, cara, e caí na publicidade com um amigo que foi vender propaganda pro dono da loja que eu trabalhava. Era um amigo que a gente jogava futebol. Aí eu vi o negócio ali oferecendo, né? Na época tava oferecendo rádio, não sei que rádio, não lembro agora que rádio que era, pra uma loja de calçados que eu trabalhava. Aí eu lembro que eu perguntei pra ele duas coisas interessantes. Falei, Humberto, esse produto aí tem preço de mercado? Eu tinha 20 anos. E dá prazo pra pagar, pro cliente pagar? Dá. Pô, isso aí não é difícil vender, então. Ele falou, não, você não quer ir trabalhar lá com a gente? Aí eu tava muito bem na loja que eu tava em dia bastante, né? Tava bem, mas eu falei, ah, vamos aí, vai. A Risqueira, novo, tinha 20 anos. E aí eu fui trabalhar numa agência muito conceitual, dando mercado, né? Um birosaço, né? É o biroso, se você for ver, talvez seja o biroso maior referência do Brasil, que se chamava-se NBC. Na NBC, né? Do saudoso Wagner, do Magalhães, do saudoso Zé Kelly também. Aí eu fui trabalhar junto com ele lá. Pô, saia da Penha, pegava o carro lá no Brooklyn Transit. E isso foi em abril de 1990. Em 1990, abril, eu lembro disso. E Bonete, foi uma coisa louca, uma coisa maluca, assim. Eu, em três meses, eu botei 40 clientes no ar. Caramba! Entre rádio e televisão. Negócio, eu lembro que a TV Manchete cobria a Copa do Mundo. TV Manchete, nossa, TV Manchete. Eu, sabe, eu tinha dois meses de trabalho, já tinha cota de patrocínio de Copa do Mundo fechada lá na TV Manchete. Uma coisa que o pessoal falava, meu... E aí, nesse bem-sucedido momento inicial meu, aí o meu sócio chamou, pô, vamos abrir uma agência. Falei, como abrir uma agência? Nós começamos a trabalhar agora aqui, cara. Eu não tinha nem 21 anos ainda. E aí a gente esperou um pouquinho e no dia 25 de setembro, quando eu completei 21 anos, aí eu registrei a minha primeira agência e dali começou a minha vida como empresário de publicidade. Mas nós estamos falando aí de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Seis meses. Então eu de vendedor de sapato, né? A dono de agência foram seis meses. E aí a sua agência fazia o quê? Comercializava esses espaços? Vender espaço. Então nós não produzíamos, produzíamos. Pô, é engraçado. Eu de vendedor de sapato, a redator de texto de rádio, foi menos de um mês. Então o cara chegou assim, você fechou lá com o cliente? Eu falei, ah, fechou. Ah, você fechou? Eu falei, então faz o texto aí. Eu falei, como faz o texto? Não, faz o texto, tem que mandar para a rádio gravar. Como eu sempre fui um cara muito bom, gostei muito sempre de escrever e tal, eu falei, ah, vem cá. Aí já, então em um mês eu tinha texto mesmo nas rádios, dos comerciais. Que aí você fazia, era muito barato, muito legal. E aí eu comecei a mexer muito com o Rádio AM, eu foquei. Eu e ele, a gente focava muito com o Rádio AM. Então, putz, cara, eu colocava muito dinheiro, muito dinheiro com ele, correia. Paulo Lopes, Paulo Barbosa. Nossa, os grandes caras do rádio, né? Pois é, nessa época eram a Fanásio Jassade, até hoje é o recorde por minuto de uma audiência no rádio no Brasil, um negócio maluco que ele deu, pronto, em 1990 mais ou menos. E fiquei nessa, 90, 91 forte, 91 para 92 já comecei a entrar mais com televisão, né? Mulheres em Desfile, que era... Mulheres em Desfile, o quê? TV Gazeta. TV Gazeta. Isso, da Claudete e da Ione. Aí, merchandise, aquela coisa do merchandise, aquele negócio do merchandise foi, começou... Pô, eu fazia muito merchandise em rádio, né? Que era o testemunhal, o testemunhal dos apresentadores. A gente fazia link de rádio. Muita coisa que eu uso hoje na TV+, de link, não sei o quê, é a agilidade do rádio que eu trouxe para a televisão. Né? É a agilidade. Fazer, pô, eu tinha... Nelo Rodolfo, repórter das compras do Paulo Lopes. Nelo Rodolfo depois veio a ser uma das votações maiores de vereador da história do país. Negócio maluco. E ele era o quê? O repórter das compras do Paulo Lopes. Lembro até hoje, que a gente fazia lá Tacadão das Pratas. Ah, vamos agora onde está Nelo Rodolfo. Paulo Lopes, estou aqui no Tacadão das Pratas. Hoje, o Prato Chapeada, aquelas historinhas, né? Então, foi muito bacana isso daí. Isso foi. E aí, comecei a flertar mulheres de desfile, merchandise. Eu vi que estava legal pra caramba. Foi, daqui a pouco, tinha um monte de cliente lá. Tinha um monte de cliente. Aí, eu comecei, nessa época, eu comecei com a churrasqueirinha Party Grill. A Party Grill. Peguei essa conta, né? Não existia nada. Aí, comecei a fazer o cliente. Aí, começamos. E comecei a vender merchandise em algumas outras emissoras. Record, né? Bandeirantes. A gente fazia. E aí, foi nessa vida. Aí, eu fui deixando um pouquinho o rádio de lado, porque eu foquei mais... Na televisão. Nessa área de merchandise e televisão. E foi. Aí, quando deu 94, aí foi um grande boom pra mim. Por quê? Porque a Record me pediu pra eu anunciar num programa lá chamado Diário da Mulher. O programa Diário da Mulher, eu tentei. Mas a apresentadora, que é a Bete Russo, uma jornalista, ela não tinha empatinha com o produto, Bonetti. Então, não adianta. Sabe? Você tem que pegar isso. Isso aqui é uma xícara linda, maravilhosa. Não pegar. Você pegar um texto. Esta xícara é maravilhosa. Então, isso não rola, velho. Você tem que ter um... E aí, a Record falou. Tá aí, aí. Eu falei. Eu não vou pôr dinheiro mais. Já pus. Não toco telefônica. Não dá. O que você tem que fazer? Eu falei. Tem que fazer troca. Troca. Tira do arco. Eu sempre fui muito prático, né? Bonetti. Estou falando aí que eu tinha, o quê? 23 para 24 anos. E só uma coisa para quem aí está em casa. O que era esse toco telefone? Era colocar o telefone e o ligue para ligar, né? Nessa época, o pessoal vai lembrar. Era o 1406. 1406. Que era um call center que tinha do Correio, né? Tinha várias. A Facas Guinso, Meia Varina. Tudo isso é comigo. Tudo isso aí. Seu isso, sério? Eu não sabia disso. Mídia mídia para esses caras, entendeu? Grupo Imagem, era. Grupo Imagem. Meia Varina e tudo. Aí, essa é a lance do Notian. Mas esse comprava mais break, né? De merchandising, eles não faziam tanto. Aí o Notian. Aí o pessoal do R-Corps chegou e falou, ó. Seguinte, nós vamos mudar tudo aqui. Nós vamos fazer um programa agora chamado Notian. Aí eu falei, tá. E quem vai apresentar? Ah, é uma mulher que está vindo da editora Abril, da revista Cláudia. Falei, tá. Mas o que ela faz lá? Já pensei em outra jornalista na minha cabeça, né? Já falei, já vai ser outra jornalista, já vai ser uma bosta. Não, ela é diretora comercial. Falei, pux, não sei nem quem é, mas vai dar certo. Já está contratado. Não, não. Não, contratado já estava. Por exemplo, não sei nem quem é, mas essa vai dar certo. Não conheci a Ana Maria. Aí, tanto é que a Ana Maria estreou com dois produtos meus. A autocooker, que era uma panela que cozinhava no vapor. E a parte grill. E ela foi aí, daí, bicho, aí começou. Aí começou o meu envolvimento crescer, crescer. Eu postei no programa e aí a gente vira aí. Quando a Ana Maria foi embora para a Record, ela tinha 30 ações por dia, 17 eram minhas. Caramba. Todo dia. E ela vendia bem, né? Ela dava retorno, né? Dava retorno. Então tá, vou te dar um histórico do cartilagem de tubarão. Certa vez, já depois de um produto, o produto já tinha caído no gosto e tal, já vendia bastante. Então o pessoal que recomprava, ficava, né? Aí o pessoal, o dono da empresa, ela soltou uma promoção. O programa já era tarde. O Note a Note, quando começou, era de manhã. O programa já era tarde. Aí, cara, 15 mil pedidos vendidos. O Call Center foi fechar uma hora da manhã. Caramba. Era, lembrando que naquela época, não tinha esse número de telefone que tem hoje. O negócio é maluco, né? Então foi, a Ana Maria merece tudo o que ela tem, porque ela é um case, cara. Ela é fantástica, a mulher... Ela é boa no que ela faz, né? Sim, dedicada aos clientes, sabe? Com a simplicidade. É o que eu falo com todo mundo, simplicidade, não tem cara falsa. O que ela não gosta, ela não faz, né? Ela não... Essa era a Ana Maria. Então, aí cresci bastante aí nessa área aí, né? E aí, como que surgiu a TV Mais? Ou teve algum caminho antes? Como que entrou isso? Não, não... Bom, Bonete, eu de televisão, então. Aí, com toda essa minha força, em 96, eu separei a Claudete da Ione. Porque eu tinha tanto merchandising, não tinha mão de pôr. Eu falei, ó, me dá um programa aí pra eu pôr já. Aí a Gazeta ofereceu o horário da manhã. Falou, faz um programa você aí. Aí eu fiz o programa pra você. Pra uma produção minha mesmo. E aí, eu fiquei, né? Seis meses tocando o programa. Falei, não. Meu negócio é vender, cara. Não dá agora pra eu ficar com essa parte de produção. Mas conheci todo o processo, tudo e fiquei. E fiz vários programas na Manchete. Na Manchete... Na Manchete. Depois aí, TV já bastante coisa. Bandeirantes também. Então, o programa Amor e Juna... Tem uma história interessante. O pessoal conhecia o Flash. Era o programa Flash. Sim, eu lembro. Na minha época. Então, a Mauri. E a gente já tinha algumas coisas que a gente fazia com a Mauri. Que a Mauri trata muito bem o cliente. A Mauri é espetacular. E ele tratava bem os clientes. E eu falava pros caras. Meu, por que vocês não põem um programa com a Mauri Júnior aí de dia, bicho? Põe um programa com a Mauri Júnior de dia. Os caras ficam naquela... Na cabeça, né? Falar. Tá, se você bancar isso aí, a gente faz. Aí eu falei, então tá bom, eu banco. E aí surgiu, às 11 horas da manhã, o programa Amor e Júnior. Deixou de ser o programa Flash. Que ficou à noite, né? E o programa Amor e Júnior, às 11 horas da manhã. As 10 ações de merchandising diárias, as 10 eram minhas. Eu que... E você sempre tinha insistido no vendedor. De fazer um negócio, de trazer o cliente pra lá e dar esse resultado. Lógico, a gente sabia onde tocar. Sabia por no ar. Até hoje, a gente sabe o que... Como dar retorno. Eu hoje, se for pra treinar, fechar um contrato com o cara. Que eu sei que não vai ter retorno nem... Eu pergunto o seguinte, amigão. Você quer aparecer? Não, quero. Eu falo, ah, então tá, beleza. Porque, meu... Retorno, do ponto de vista a rapidez... Eu quero tocar meu telefone agora, eu quero vender rápido agora. Não, não dá. Retorno sempre dá a mídia. Agora. Ou mais rápido ou mais... Sim. Devagar. Não tem jeito. A mídia é toda a mídia da retorno. Você pode deixar um outdoor mal colocado numa travessa. Só que se você deixar ele lá dois anos e uma oportunidade vai te dar retorno. Agora. Então é isso que a gente faz. Mas você tinha sempre sentido o vendedor de pegar os produtos e de vender, buscar o cliente pra pôr na mídia. Sim, sim. Isso aí, sempre isso, cara. Por exemplo, todos os merchandising é um negócio... Eu tocava telefone. E aí, ensinava o cliente a fazer call center. Call center não sabe. O cliente não sabia que era como fazer call center. Eu ia lá, levava no call center, montava pra ele, explicava pra ele. Às vezes, boné, tinha aparecido na minha frente um maluco com produto. Como foi a cartilagem de tubarão? Ó, quero vender esse produto aqui. Eu fiz assim, tá aí. O que é isso? Cartilagem de tubarão. Eu olhei e falei, puta que pariu. Cartilagem de tubarão, velho. Pô, mas não deu outro. E o interessante é que o cara aqui... A primeira vez que eu tive esse cara... Coitado, esse cara não ganhou dinheiro. Ganhou dinheiro. Logo depois me apareceu um pessoal aqui da Vila Prudente. Da Vila Prudente. Ó, a gente tem um produtinho aí que é cartilagem de tubarão. Falei, puta, carinha, tá bom. E a gente quer falar com o Carreiras porque você é o cara. Tá bom, beleza, vamos lá. E comecei aí. Esse que vendeu 15 mil pedidos num dia só. Um dia só. Esse cara tinha mais de 200 atendentes na rua Tamandaré. Caramba. Negócio maluco, cara. E aí, como que chega na TV Mais? Então, tudo isso vai... Aí que acontece. A TV Mais é bem casual. Eu casei em 99 e comecei a morar na ABC. E aí tinha aquela merda daquela TV São Caetano no ar. Sabe? Lembro. Eu acho que era o HF, não era? Não, sim. Ou tinha no cabo. Não de conteúdo, mas de qualidade técnica. Aquilo me deixava desesperado. Entendeu? Me deixava desesperado. Porque você tinha um orador sensacional, que era o Tortorello, gênio, né? Pô, cara. Mas... Aí você tinha o programa do Sales. Mas, cara, com uma qualidade técnica aqui, pro meu padrão de São Paulo, eu ficava desesperado. Eu falava assim... Você que trabalhava com televisão... Pô, não é possível os caras ter um canal de televisão desse e não querer fazer algo bem feito, cara. Não queria. Aí eu depois... Eu não investia porra nenhuma. Não fazia nada. Eu falei... Putz, cara. Aí eu fui ver... De tentar trazer uma retransmissora da Globo, da Bandeirantes, pra cá e tal. Tecnicamente, não há essa possibilidade. Aí foi que... Pô, o cabo aqui era a Cambrás TVA. Cambrás TVA. Então, o cabo aqui é a região... Primeiro era a TVA, depois Cambrás TVA. Eu lembro... Eu tinha uma agência, a gente fazia algumas ativações pra Cambrás TVA pra vender assinatura. É, então. Eu já lembro dessa fase só de Cambrás TVA. E aí, o ABC, a região do cabo, se desenvolveu muito maior acima do que a média nacional. Pela tecnologia que a Cambrás usava aqui. Então, você pegava um cabo aqui, bicho. Você levava um cabo pra uma rua, você metia sinal na rua inteira. A mistura dos canais eram feitas no cabo. Tanto é que você espetava na sua televisão, não tinha decoder. Essa tecnologia, ela é muito moderna, mas ela é uma... De piratear facinho, né? Que é só você puxar um cabo, você vai levando ele embora. Então, andou muito bem o cabo aqui. E tinha o canal 3, não tinha da... Aí existia o canal ABC3, que era um canal da própria operadora. Aí aparece um maluco aqui, batendo na porta da NET e tal. Ela falou, ó, queria arrendar aí o canal 8, hein? Ah, o Mene, o Mene é o... O Manuel Floriano, que é um português dos Açores, mas fala... Criado no Canadá. Não, muito difícil. O que você quer? Quanto você quer pagar? Primeiro, eles me deram um preço. Já alto, né? Me deram um preço e tal. Eu falei, tá bom, vamos conversar. E aí não marcaram pra conversar. Não marcaram pra conversar, não marcaram. E viram que eu tava insistindo. Viram que eu tava insistindo. Aí chegaram e dobraram o preço. Falaram assim, pô... Dobre o preço, manda esse maluco embora. Tá? Aí dobraram o preço e falei, não, vou fechar. Aí eles ficaram desesperados. O que que esse louco tá fazendo aqui? Aí a gente... Cheguei no... Fechei e tal. Falei, eu quero o canal... Ah, mas por que você quer o canal 8? Falei, porque o canal 6 MTV. Lembra que as 5 era Globo? 5 era Globo, acho que 6 era MTV. 6 MTV, 6 é do grupo da Editora Abril. Você imagina agora, você ligar lá pro seu patrão e falar que você vai tirar o canal deles. Aí ele... Ah, não tinha pensado nisso. E como o 8 era a Rede Mulher, e a Rede Mulher não era obrigatória estar aqui, era uma cortesia. Eu sabia que dava pra eles tirar. Trocarem lá. É, dava pra trocar. Então foi isso e tal. Lembro como se fosse hoje uma coisa muito maluca. Quanto tempo você tá montando esse estúdio aqui? Ah, uns 4 meses, 5 meses. Tá, beleza. 4 meses, isso você conhece o Carreira, você conhece as pessoas que estão... Que deram todo o caminho das pedras, né? Tá, então você imagina eu, um publicitário, né? O cara chega e fala, ó, dia 8 de agosto. É, fala, olha, você tem aí 3 meses pra pôr o canal no ar, tá bom? 3 meses e se você quiser mais prazo, a gente te dá. Eu falei, não, 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 não tem 3 meses. O canal vai estrear dia 1º de setembro. Caramba, um mês só? Um mês não, 22 dias. 22 dias. Aí ele fez assim, bom, você já tem os equipamentos? Eu, não, não tenho nada. Ele riu. Né, beleza, caramba. Mas aqui, assim, missão dada tem que ser cumprida. Missão cumprida. Maluco, fui, fui. Quando deu lá pro dia 25, eu, ó, como é que tá aí do lado de vocês? Como do lado de vocês? Falei, pô, você tá louco? Eu falei que ele estreou o canal dia 1º de setembro. Da minha parte, tá aqui de pé. Aí ele não acreditou, mas é, vai mesmo, você já comprou tudo. Falei, já tá tudo instalado. Aí ele ficou desesperado porque ele teve que, internamente, lá fazer uma correria que ele não esperava, né? Mas aí a TV Mais entrou no ar dia 1º de setembro de 2002. 2002. 22 dias só depois de fechar o contrato. O ano passado, 20 anos. 20 anos. A gente vai falar disso. E aí já começou com esse formato, que é um formato que a gente chama do formato do varejo. Que foi muito bem aceito aqui na região. Ah, sim, eu tinha pego de Santos um chamador, chamava Mar Shopping Show. Eles fizeram os primeiros seis meses a produção. Só que a gente dividia, dividia tudo, né? Só que as contas eu pagava. Aí depois de seis meses eu falei, ó, gente, esse acordo não tá bom pra mim? Não tá, não sei o quê. Bom, então a gente rompeu e eu comecei a fazer um normal, fazer um... E aí apareceu o Galebe, né? Apareceu o Galebe, através de um amigo, que é o Adamo. O Galebe, pra quem não sabe, fazia o Shop Tour, né? Shop Tour, isso. Aí o Adamo, palmeirense, aliás, palmeirense doente que nem você assim. E aí, Carreira, pô, você que tá fazendo aí um varejo no ABC. Eu falei, sou. Pô, você tá enchendo o saco do Galebe. Eu falei, você tá louco? Como eu tô aqui no cantinho do ABC. Por que eu tô enchendo o saco do Galebe? Não, pô, você não toparia fazer um negócio com o ABC, com o Galebe? Eu falei, Adamo, fazer um negócio com o Galebe significa processo. Processo de todo mundo. Né, bom, enfim. Fizemos o Shop Tour ABC. Durou um ano, começou e terminou na boa, sem problema nenhum. Só que depois é assim, eu queria vender em São Paulo, não podia. Aí ele podia vender aqui no ABC, tá? Então eu falei, pô, então tá bom. Tá sendo bom pra todo mundo. O canal não é meu. O canal não é meu, tá, beleza. Então, aí ficou, tá, rompemos, tá, acabou. Aí, Bonete, tem uma história hilária do ponto de vista de marketing, que é um baita de um case, é uma história louca isso daí. Quando a TV Mais estava fazendo três anos, quando ela, em 2005 isso, a NET, o Shop Tour aqui, ficava no canal 10, você lembra disso? Lembro. O Galebe, depois de ter rompido comigo, procurou a NET, pra processar a NET e me tirar do ar. Porque ele gostava de processar todo mundo, certo? Só que, cara, ele só foi processar, né, uma empresa, assim, umas 300 mil vezes maior que a dele. Os caras foram ver e descobriram que o canal dele aqui era cortesia, tá? E não deram nem a chance pra ele pagar nada. Falou assim, amigão, você tá fora. Aí, ele ficou doido. Porque, burro, ele tinha uma cortesia no ABC, eu pagava. Ele tinha uma cortesia. Aí, ele foi querer processar a NET, que tava ganhando dinheiro comigo, certo? Tá? E ele não pagava nada pra me tirar do ar. A NET falou, que não era NET, naquela época era Vivax. Vivax, já tinha mudado. Já tinha comprado, é. Esse cara falou, tá bom, deixa esse cara. Bom, tiraram ele daqui e o canal ficou vago. O canal ficou vago. Aí, eu falei, pô, esse canal tá vago? Eu quero saber, eu tava lutado de crédito. Eu lembro que você pegou os dois canais. Aí, eu fui na NET, fechei o contrato, tudo na moita. Uma história muito louca essa. Pouquíssimas pessoas dentro da empresa. Não tinha mais do que cinco pessoas que sabiam. Minha família, ninguém sabia. Só meu falecido pai sabia. Aí, quando deu, dia primeiro, eu corri lá. Falei pra Luciano, pra minha esposa, ó, preciso ir na TV. Porque tá com problema lá. Então, eu fui lá, na meia-noite e tal. E botei oficialmente o canal no ar. Aí, eu coloquei o quê? Eu lembro até hoje, ficava assim. Ficava o jazz band tocando. E uma mensagem. Vem um novo canal. E um e-mail, novo canal, arroba gmail, né? Então, participe. Aquele e-mail, obviamente, era meu. Eu chorava de rir lá. De funcionário mandando pra aquele trabalho. Cara, eu chorava de rir. Mas o mais engraçado, eu até entrando aqui, eu vi a máxima aqui da Silvia, que é uma grande parceira minha, né? A Silvia, a Silvia chegou assim. Carreiras. E eu almocei com o Galepe. Falei, é Silvia? O que que foi? Ele que vai vir fazer esse canal 10 aqui. Eu falava, verdade? Será, Silvia? Será que é verdade? E aí, Carreiras, ele me falou. Passado algum tempo, vinha outro fulano. Carreiras, é o diário do grande ABC que pegou esse canal. Você vai ter concorrência agora. E eu assim, verdade. Isso foi, Bonete. Aí, a festa da TV Mais, marcado o dia... A festa da TV Mais... Foi porque foi no Figueiras? Não, foi no... Não, no Espaço Jardim. Espaço Jardim. Eu acho que eu fui nessa festa. Era um dia 13, eu lembro até hoje. 13 de setembro era a festa de três anos da TV Mais. E aí, o que que eu fiz? Eu montei dois joguinhos de TV. Então, ficavam duas TVs, uma do lado da outra. Uns cinco joguinhos espalhados pelo Baby Beef ali. E o pessoal, então, um ficava passando a programação da TV Mais, da festa que a gente estava cobrindo, e o outro ficava lá o logo da TV Mais. Quando deu 22 horas, exatamente, o Dárcio Arruda subiu lá no... No palco, o Dárcio sabia. Aí, o Dárcio, ó... Queria pedir agora a todos aqui, obrigado pela presença e tal, eu queria pedir a todos 10 segundos de sua atenção. Aí, entrou um contador. 10, 9, 8, pá... Começa agora, TV Mais, 48 horas no... Meu, eu vi, gente, que esse pessoal saindo, assim, de fininha, assim, porque falou assim, eu não vou aguentar o Carreiras. Eu não vou enfrentar o Carreiras agora. Não vai dar pra enfrentar ele agora. Eu falei pra cara dele, que eu almocei com o Carreiras. A Silvia, eu tiro o sarro dela até hoje, dessa história. Eu tipo, e outras também, cara. O pessoal falou assim, resumindo, a minha família ficou louca, porque todo mundo estava preocupado, e muitos falavam, você é um grande filho da puta. Como é que você conseguiu fazer isso? Um segredo desse negócio, todo mundo... O vazar. Cara, os clientes me perguntavam, e eu só ouvi história, cara. Nós recebemos mais de 200 e-mails de negros querendo participar, eu ria, eu ria, foi um puta de uma experiência diferente, cara. Bom, muito legal. A gente está chegando aqui no final do primeiro bloco, você viu que tem muita história pra contar. A gente vai pro intervalo comercial, e a gente volta pra conhecer um pouco mais da história do Carreiras e da TV+. A gente volta já. A gente volta já. A partir de uma ideia, muitas coisas acontecem. No mercado publicitário, isso é matéria-prima. Profissionais manuseiam ideias toda hora. Seja uma peça publicitária, um conceito, desenvolvimento de um programa pra televisão, rádio, digital, etc. Porém, essa ideia pode ser compartilhada. Utilizada por outra pessoa, sem o seu conhecimento. Às vezes, de forma imediata, ou até no decorrer do tempo. Proteja a sua ideia com a Entidade Depositária APP. Entidade Depositária APP. A proteção da sua ideia. E aí E aí E aí E aí Oriente. 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 Estamos de volta com a ABC com Entrevistas. Bom, Caíras, você lançou o canal 8, o canal 10, era um sucesso. Eu lembro que todo mundo assistia a TV+, todo mundo queria aparecer, estar no canal. Você esperava esse sucesso todo? Olha, Bonete, logo no início da TV+, quando a gente lançou em 2002, eu pretendia fazer uma oportunidade comercial para a região. Pessoal que tem loja aqui, eu não sei o quê. E deu muito certo isso. Eu uso o exemplo. O Grupo Sinal anunciava a TV+, ABC. Aí a TV Gazeta, ele fechava lá em São Paulo, o Globo, ele fechava em São Paulo. Então, as lojas de São Paulo. Então, deu certo essa ideia. Só que logo no início da TV+, eu tive uma... Na primeira eleição que a TV+, estava de pé, a gente fez uma brincadeira de cobertura do dia da eleição. A gente viu a carência jornalística da região. E eu, em menos de três meses, coloquei no ar o J Mais e o Esporte Mais. J Mais com o grande Dárcio Arruda e o Esporte Mais comandado pela equipe do Oliveira Junior. Figura sensacional também. Então, a gente já começou forte ali, né? Uma turma de jornalista toda. Aliás, essa primeira grande leva da TV+, mas todo mundo está aí hoje quase trabalhando. Praticamente todo mundo trabalhando muito bem, né? Gente no exterior, tudo. Da equipe do seu Dárcio Arruda e do seu Vadico. O Oliveira começou com você ali? Não. Ele já trabalhou, mas... O Oliveira já tinha sido da Bandeirantes. Bandeirantes, tal. Mas eu lembro que ele... Mas ele começou o Esporte Mais com a gente. Começou o Esporte Mais com a gente. Aí o Esporte Mais era o Léo Lucas. O Léo Lucas era o repórter do esporte. Fantástico, o Léo Lucas. E uma turma muito boa. Uma turma bacana pra churro, né? Então foi essa coisa, né? Tanto é que em três meses, a gente começou a ter mais uma sala de 35 metros. Em três meses, a gente já estava em uma área de 1.200 metros. Em três meses. Uma coisa... Muito, assim... Rápida, muito rápida. Eu lembro que os restaurantes daqui anunciavam... É, como anunciam hoje ainda, não é? Entenda. A TV Mais são 20 anos no ar, né? O conceito que a gente tem, Bonete, a gente tem uma... A televisão é prestígio, cara. A televisão é prestígio. Eu vou querer falar sobre essa questão de televisão. Mas falando sobre isso, você teve um reconhecimento do mercado. Mercado que eu digo de todo mundo que tinha aqui um estabelecimento que anunciava. Mas também até do mercado publicitário, do mercado de comunicação. E a gente, com o Prêmio ABC, você já ganhou alguns prêmios, como o Prêmio ABC, do Marcas da Década e tal, mas tem dois prêmios aqui que eu separei. O primeiro, quando você ganhou como profissional de comunicação do ano, né? Tá aí, que foi no sexto prêmio. Bacana. Né? E, o ano passado, 20 anos de TV Mais, veículos que fizeram história na nossa região. Pedir pro Vitão colocar. Bacana, hein? Como que você vê essa iniciativa, essa coisa do prêmio, esse reconhecimento, esse movimento também do mercado de comunicação, mercado publicitário da região? Não, Bonete, o trabalho que você faz é fantástico. Tanto é que, quando você surgiu com a ideia, foi um dos bancos que era te apoiar. Porque cabe nisso, né? O trabalho que você faz aqui, ele é um trabalho que hoje ele extrapola fronteiras do ABC, né? Você já criou um produto muito grande só pra região do ABC. A gente sabe disso. Então, quando você recebe um prêmio valorizado hoje seu, é muito gratificante pelo trabalho que a gente faz, né? E fala, pô, ser reconhecido é legal. Bacana. E é difícil na área de comunicação ter empresas que completam 20 anos, ainda mais veículos, né? E como a única TV da região, né? É difícil isso. É difícil pra caramba. E você tem aí muita rede social, né? Bombando. Ah, o concorrente de rede social, isso e aquilo. Bonete. Todo mundo se completa, né? O pessoal falou muito do rádio, a TV. O rádio, agora surgiu a TV, a rádio acaba. Agora, a história também que agora o rádio vai acabar por causa do YouTube. Pô, cara, tá louco, cara. Você entra nessa seara aí, a gente vai falar um monte de coisa aí de que eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito. Hoje, você, a rede social, você tem um sério problema. Você limita o seu tamanho, do seu negócio. É isso. Tá cheio de cara aí que só ficou na rede social quebrado. Quebrado. Mas por quê? Porque, infelizmente, acreditou quem? Moleque novo, não sabe fazer outra coisa, pega lá um celular, acha que é uma agência de publicidade. Vamos fazer um negocinho aqui, vamos fazer um negocinho, ó. Resolvi sua vida. Agora você tá... Só que aquilo dá certo uma vez, duas, três, aí já começa... A regatear. Ainda, né? A gente já vai falar sobre o meio TV, porque eu gosto muito de conversar com a Helena sobre o meio TV. Mas antes disso, além da questão dos prêmios, também teve uma matéria que saiu. O Silvio Santos, do ABC, fala sobre isso, porque também isso foi uma coisa que mexeu muito aqui, né? Ah, o Bonete, foi uma jogada, o seguinte, aí o pessoal do marketing do Shopping ABC comprou muita ideia, foi muito bacana, e abriu uma área lá no shopping pra gente fazer um programa feminino lá por um mês. Cara, eu contratei um cenário, eu levei uma cozinha pra lá, a cozinha que depois de um mês a gente sorteou pro público, eu levava muito artista, então o programa foi um puta de um sucesso. Era um programa de segunda a sexta-feira, diário, duas horas da tarde lá, ficava a tarde inteira lá, um monte de gente passava lá no shopping e tava sem programa. E aí o que aconteceu? Atraiu a mídia isso, porque foi uma coisa revolucionária. Pô, nunca tinha feito... Acho que a região nunca teve um negócio desse, né? Que região, mas aonde que tinha? Nem Globo, ninguém tinha feito isso. Ninguém faz isso, né? Um programa direto de um shopping, duas horas por dia, né? Aliás, aproveito pra mandar um beijão pra Cláudia Garcia, que era apresentadora, conduziu aquele programa maravilhosamente, né? E assim, ali, cara, foi um negócio, foi um case, porque meio cara... E eu botava merchandising pra caramba. Como que era o merchandising? Naquela época, se você imaginar... Essa história tem uns 18 anos, talvez. 18 pra 19 anos. É, uns 18 anos. Você imaginar como era o link? Eu, naquela época, eu já fazia o esquema lá de buscar o sinal nas lojas. Porque o merchandising, quem era o merchandising? O merchandising eram as lojas. Sim. Então, a Cláudia era o repórter das compras pelo Duran, né? O Duran's, que hoje tá morando em Orlando. O Duran's... Então, a Cláudia chegava. Gente, agora, parava aqui. O Maurício Maneri dando uma entrevista. Tô usando um exemplo que o Maurício é meu amigo, dando uma entrevista. Pera aí, vamos esperar. Maurício, olha, agora a gente vem... Abria direto da Fast Shop, fazendo a oferta do dia da Fast Shop. Voltava, tal, daqui a pouco, não sei o quê. Abria da Praça de Alimentação lá da Brasileira. Olha, essa coxinha é maravilhosa. Então, a gente entrava com 20 ações de merchandising num programa de duas horas. Uma coisa show de bola. Então, você ficava em casa, assim... Dinâmico, né? Bom, aí apareceu o Jornal da Tarde pra fazer uma matéria, né? Uma das, né? Aí o cara perguntou como é que você pensa a televisão. Aí o cara colocou essa história do Silvio Santos, mas não é assim. Eu falei, eu penso televisão como o Silvio Santos. O Silvio Santos, a televisão pra ele sempre foi um meio. Não como a Globo. A Globo sempre foi um fim. Um fim. Então, a Globo, o negócio dela é audiência de programação, vender X, vender GRP. Né? Esse é o que é da Globo. Ou o Silvio Santos, se você chegasse lá querendo fazer uma proposta comercial com um desconto que fosse muito absurdo pras bases, ele falava, não, não, não vende e põe aí o comercial do banco. Não vende pro comercial do baú. Pra vender os negócios que ele tem. Então, sabe, então é um meio, aquilo é um meio, né? E se você for falar de televisão assim, né? Você for falar... Quem pensa a televisão como programação seriamente, nós estamos falando de TV Globo, Bonete. TV Globo. É assim, é a única, você fala assim, pensa a televisão, né? Você vai falar, pô, ah, mas a RedeTV. A RedeTV é uma emissora, vende bastante horário. É uma necessidade, mas ela vende bastante horário. Então, faz parte do game. A Record. A Record, a gente sabe como funciona a Record. A Record tem uma madrugada, né? Uma madrugada, um canalzão de madrugada que subsidia, né? Toda a sua programação durante o dia. É, assim vai. Se você pensar, há bandeirantes, há bandeirantes sim, há bandeirantes também vive de programação. Hoje, principalmente hoje, agora também... Vive de programação, que nem agora, tirou o missionário RR, que estava com bastante dinheiro lá, colocou... Então, assim, você vai falar assim, pô, então está pensando em programação. Porque está crescendo, pessoal. Esse papo da televisão, você vai querer falar mais disso, né? Eu quero falar sobre isso agora, exatamente porque, assim, eu sou apaixonado por televisão. Eu amo televisão desde sempre. Assisto muito a televisão. Eu adoro televisão. E sempre confiei no meio televisão como um meio publicitário. E eu ouvia muita gente, ah, a televisão vai acabar. A televisão não dá retorno. A televisão não isso, a televisão não aquilo. A televisão já não é mais a mesma. Não é a mesma. Fale, por favor, do meio televisão. Ô, Bonete... Não, por favor, abra seu coração. Eu sei que você manja muito disso aí, papo da televisão. Esses caras que falam isso, eles não me chamam para um debate. Esses caras que falam isso aí, não me chamam. Porque eu engulo eles. Engulo. Literalmente, o termo é engulo. Porque eu deixo eles mudos, sem argumentos, né? O cara fala, é uma coisa descabida o que eles estão... Tanto tem falado, por quê? Cada um quer se defender justamente isso, Bonete. O cara monta um programa no YouTube, ele sai falando que o YouTube é sensacional. Mal sabe ele que o YouTube não fecha conta. Uma hora pode dar a louca lá no seu Google e fazer assim, ó. Acabei com o YouTube. Essa porra só me dá prejuízo. Pra que eu vou montar? Tá? E assim, como falar do YouTube, que é um sucesso o YouTube, sendo que nós estamos falando de um produto já... O YouTube já está em 2007. Vamos para 2007, 13, 15 anos. 16 anos. 16 anos. Sem dar lucro. Pô, 16 anos sem dar lucro, vai para onde isso, Bonete? Não, e quando você fala de questões de audiência? Então, vamos lá. Audiência de televisão, que nem o cara fala audiência de televisão. É... A novela da Globo, pô, ela dava 50 pontos. Agora, quando ela dá 30, é muito, não sei o quê, aquelas coisas, né? É, e a participação? Bom, outra coisa, quando ela dava 50 pontos, é... Um ponto de audiência, vou usar o padrão do SP1, tá? O padrão do SP1, eu não vou nem falar do PTN, tá? Que também essa é outra burra, isso aqui, tem um monte de nego burro, não sabe o quê. O nego é capaz de falar assim que a audiência do Ibope é medida em 15 estados. Aí você fala, esses 15 estados te geram um percentual de ponto de audiência. Aí ele fala, não, mas isso é o do Brasil inteiro. Eu falo, irmão, aí é que é medido, não é o Brasil inteiro, é uma burrice. Mas eu, depois eu explico melhor isso, né? Então, essa questão de São Paulo. Então, São Paulo, Bonete, quando eu comecei São Paulo, nós tínhamos 44 mil, 44 mil lares por ponto de audiência. Tá? 44 mil. Hoje, São Paulo tem 77 mil lares. Por ponto de audiência. Porque, na verdade, qual é a conta? Por que esse número? É o número de pessoas que tem, se você pegar. Então, se você pegar o seguinte, são 7 milhões e 700 mil lares na Grande São Paulo, tá? Vezes 3 pessoas, dá 20 milhões, 21 milhões, que é o que dá a Grande São Paulo. Então, isso é um ponto de audiência. Naquela época, nós estávamos falando de 12 milhões de pessoas. Olha o que cresceu isso. Então, aí você pega o seguinte, pega os 50 pontos de hoje, tá? Os 30 de hoje é melhor do que os 50 de antes. A televisão, por quê? Porque continua crescendo. Ah, tiveram outras mídias, tem outras opções de mídia. Sim, existem outras opções. Mas os caras têm que parar de falar esse absurdo. Já começa daí. Até porque, só, eu gosto muito de falar isso. O que você vê de diversas plataformas digitais anunciando na televisão? Então, nenhuma, nenhuma fica sem anunciar na televisão. E por quê? Ou, por exemplo, o grande reality que a gente tem da Globo, como o Big Brother, o TikTok, por exemplo, anunciando no Big Brother, o comercial do Super Bowl continua sendo o mais caro e o mais visto. Então, você tocou numa coisa que, assim, é aquela coisa dos gênios do digital, que eu costumo dizer. O cara é gênio do digital. Nossa, eu sou um puta pica das galáxias. Então, ô cidadão, que você que fica falando aí que a televisão não serve pra mais nada, explica pra nós, se você é um puta especialista, porque você deve ser especialista pra sua namorada, pro seu amante, sei lá, né? A gente tem que ir, né? Às vezes pra alguém aí, alguém do seu convívio. Porque, assim, você falar da televisão, que os caras falam mesmo, né? Explica pra gente por que o Super Bowl está se vendendo cada vez mais antecipado a cota e a cota number one de preferência fechada, tá? Que tem, é do YouTube. Explica pra gente. Explica pra gente por que o Super Bowl, tá? Vai lá, vou pagar no comercial, no 30 segundos, mais caro do mundo, tá? Com direito de preferência. Gostaria que alguém, algum especialista, chegasse pra mim e explicasse. Mas você não vai achar esse cara. Você só vai achar ele falando abobrinha. Bonete, a gente tem que aproveitar, a coisa tá tão louca, porque a ignorância, a ignorância de alguns que se acham especialistas, tá demais. Então, por exemplo, nós estamos aqui num videocast, porque nós temos vídeo. Isso não é um podcast. Pode ser também um podcast, porque você quiser resolver colocar nos canais de áudio, ok. Mas a partir do momento que você tem vídeo, isso é um videocast, ou seja, é um vídeo de transmissão, vulgo programa de TV, tá? Ok? Ah, eu não tenho TV, mas você também tem. Então tá bom, então você tem. Se o meu canal é só do YouTube, ah, então você tem um canal. Então, ok, então isso é um videocast. A gente precisa colocar, ensinar as pessoas a falar corretamente. E um outro detalhe que você fala bastante, a gente, sei que tá termos por questão do meio publicitário, a própria Jovem Pan, que virou a Rádio com Imagem, né? É, eu tenho uma passagem, eu nunca me esqueço, esses dias eu até dei uma brincada no LinkedIn dele. Eu tinha colocado um canal no ar em 2019, né? Uma tentativa que a gente fez, em São Paulo. E eu liguei pro Marcelo Carvalho, né? O Marcelo Carvalho, que é o dono da Jovem Pan. Ele é o irmão do Tutinha. E falei pra ele, pô, Marcelo, o que você acha de... Pô, me dá o pânico aí na hora do almoço, tá? Porque eles já tínhamos naquela época, eles já estavam no videocast. Sim. Pô, me dá o pânico na hora do almoço, me dá o... Das 18 horas dele lá, o... Três pontos lá. Me dá, pô, eu te libero aqui na minha grade, né? Pra você fazer isso. Sabe o que ele falou pra mim? Isso em 2019, final de 2019. Carreira televisão já era. Televisão já era. Eu sei que em menos de dois anos, o slogan do grupo dele era A Rádio que Virou TV. Não, a Rádio que Virou TV. A Rádio com imagem, né? A Rádio que Virou TV. E eu assim, ah, nossa, então... E outra coisa. É inegável que a TV Jovem Pan, o grupo Jovem Pan, fez um trabalho do YouTube sensacional. É inegável. É inegável, sim, sem dúvida. Toque a soque assim. E foi parar na televisão pra quê? Pra quê que foi fazer? E ganhou todo o respeito, o glamour e até cotas maiores, né? Deu, assim... É aí que entra a história. Você, quando você tá no mundo de YouTube, você, meu, você não tem tamanho, você fica até pequena. Aí, a hora que você vai pra televisão, aí o teu prestígio vai lá em cima, aí muda teu patamar. Essa é a realidade. Então, muda seu patamar. Então, aí você fala, pô, porque você concorda que, pô, o YouTube é sensacional, vivo de YouTube e dane-se, não quero mais saber de nada. Então, e aí? Bom, isso e muito mais. A gente vai pro nosso último intervalo. Você viu como o papo é bom? E a gente vai voltar com o Carreiras pra falar mais sobre televisão e também do que ele gosta de fazer nas horas vagas. A gente volta já. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri A partir de uma ideia, muitas coisas acontecem. No mercado publicitário, isso é matéria-prima. Profissionais manuseiam ideias toda hora. Seja uma peça publicitária, um conceito, desenvolvimento de um programa pra televisão, rádio, digital, etc. Porém, essa ideia pode ser compartilhada, utilizada por outra pessoa sem o seu conhecimento, às vezes de forma imediata ou até no decorrer do tempo. Proteja a sua ideia com a Entidade Depositária APP. Entidade Depositária APP. A proteção da sua ideia. Entidade Depositárias Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos de volta para o último bloco desse ABC com Entrevista Especial com Carlos Carreiras. Carreiras, falamos de televisão, falamos da TV Mais, mas o que você gosta de fazer fora isso? Seus hobbies, eu sei que você gosta de futebol, não tem um gosto tão muito bom para o time, mas o que você gosta de fazer nas horas vagas? Sei que você é um workaholic, vive a TV intensamente, mas o que você gosta de fazer? Cara, eu gosto de ficar com meus filhos, cuidar deles, que eu adoro eles, assistir televisão para variar, assistir filme. O que você gosta de assistir na TV? Ah, cara, jogo do Corinthians, principalmente ganho do Palmeiras. Zoar o Palmeiras também é um hobby meu, na internet você adora zoar. E se eu percebo que você fica ali, você acha umas coisas que eu acredito. Embora está difícil de zoar o Palmeiras, mas tudo bem, está difícil, mas cara, é isso aí, eu sou um cara simples de gosto. Vou jogar minha bolinha, mas infelizmente me tiraram de serviço, o joelho lateral. Segundo o Carreiras, fazia gol de pênalti de pé trocado, dava mega assistências, falaram que tem imagens até disso. Nós somos marrentas, nós somos marrentas. Mas você gosta de futebol, você ama futebol, né? Muito, eu jogo, só que eu gosto de jogar competitivo, campeonato, disputar lá no primeiro de maio, a gente brinca bastante, mas pô, sem o lateral, cara, é complicado. Porque o lateral você tem aquele, você tem o problema de cair, né? O bonete aí é complicado, aí judia. E você gosta de falar de futebol, o esporte mais até nasceu um pouco por isso, para você também poder falar de futebol, dá umas cornetadas também ou não? Cara, é assim, a gente vê os negros falar tanta abobrinha, tanta abobrinha. O que me incentivou a ir para o ar foi isso, todos os absurdos que os caras falam. Até hoje os caras falam muito absurdos, muita abobrinha, cara. E aí eu fico louco, eu não aguento. Quando eu faço o meu programa, a gente vai e desenvolve um negócio. Prova de saber, o meu programa, cara, tem muita gente boa que saiu, cara. O Jorge Nicola, por exemplo, hoje é um cara aí que é o... Pô, pensa no maior corneteiro que tem hoje. É o Jorge Nicola, cara, mas olha a audiência que ele tem. Porque eu costumo dizer o seguinte, quando você tem um número de seguidores no YouTube, né? Ou seja, ali você está provando o seu valor. Por quê? Porque o cara está atrás do que você quer falar, velho. Então isso é uma coisa real, isso é importante pra caramba também de se falar, tá? Isso é o... Você não pode querer dizer que aquilo é um grande canal de comunicação, não. Mas você está interessado no que o cara está falando pra você. E o... Tem uma audiência mais fiel, né? O cara vai atrás, ele fica o que vem porque gosta de você, né? É, porque é assim... Então hoje é um cara de referência. Então essa participação do Futebol Mais Debate, é isso, cara. Eu gosto, eu estou pretendendo voltar, mas é duro o tempo, né, Bonete? É duro a gente ter tempo. A fase do Corinthians também não ajuda. O Vitor está falando aqui, a fase do Corinthians não ajuda. Se eu voltar, o Corinthians volta a ganhar. Você vê, eu estou fora do ar, o Corinthians só está perdendo. Então pode tirar do ar, deixa ele fora do ar. Eu sou pé quente. Eu botei a TV Corinthians, eu fiz a TV Corinthians, o Corinthians terminou. Campeão da Libertadores e depois campeão do mundo. Sou pé quente, cara. Você é pé quente, então não volta, deixa lá que o Abel está bem. É, cara. Então eu sou pé quente, né? A TV Corinthians foi uma grande experiência que a gente fez, né? O produto futebol para a TV é importante, né? Pô, acabou. É Bonete. Desculpe uma coisa para você. Ele não é importante, ele é o principal. Porque hoje a televisão, veja bem, eu tenho uma televisão regional de nicho. Tá? Então eu estou... E o que pega é o seguinte, eu sou a única televisão nesse mercadão do grande ABC, né? Então... Que é um mercado gigante, né? Um mercado gigante. Então, aquela coisa. É difícil pra caramba a gente se manter, é difícil e tal, mas não é fácil. Mas a gente está aí, certo? Agora, a televisão em si, ela vai viver de eventos, cara. Eventos que eu digo é o ao vivo, é jogo de futebol, é transmissão. O esporte vai crescer demais nesse aspecto. Porque não vai, que nem programas como Big Brother você está fazendo, você tem o jornalismo ao vivo. É isso, cara. Não vai, você não vai, dá pra você ficar muito com o enlatado sem você ter essa interação com o público, né? Então é o esporte agora. O futebol, é, cara, se você... Eu falo até porque os outros programas que tem em volta que falam sobre futebol. Então, mas você pega o Grupo Globo, né? Que é o principal grupo do país de mídia. É, voltou a comprar tudo que ele podia. Agora está atrás da tempo. Por quê? Porque ele viu, cara, que ele não pode ficar sem isso. Ele não pode ficar sem o produto futebol. Porque faz um estrago danado. Quer ver, você veja o exemplo. A Record levou o Campeonato Paulista. Tratou o produto como um lixo. Tratou o produto como um lixo. Você achou que foi mal? Mal. Mal porque assim, meu, você não fazia nenhum esquenta, não tinha nenhum programa pra esquentar o campeonato. Cadê o programa de esquenta? Cadê o Record Esporte? Não teve nada disso. Não teve nada disso. O jogo ia começar 16 horas, abria faltando 2 minutos. Sabe? Acabava o jogo e se errava. Então, ela não deu atendimento. Aí, quando a Globo, né? Ao meu ver, eu acho que o Kleber volta pra Globo. Você acha que ele volta pra Globo? Eu acho que ele vai ser outro Galvão Bueno. A Globo vai ficar tão pedra de ter mandado o Galvão Bueno. Ela foi lá e contratou ele de volta pagando um caminhão de dinheiro. Pode ser que o Kleber seja esse cara de novo. Por quê? Quando a Record pegou ele pra sinais, já mudou o padrão da Record. E muita gente assistiu, afinal, por causa dele. Lógico disso. Mas então, aí a Record falou o papel aí, né? Só que agora já foi tarde. Agora já foi tarde e tal. Então, os caras foram investindo que nem o SBT. O SBT investiu no futebol e botar o... Como que chama o cidadão? Meu, eu não gosto nem de falar o nome dele porque eu achei ele muito ruim, cara. O narrador que era da pandemia. O Théo José deu sorte pra gente na Libertadores. O nosso grande narrador. O Théo José narrando automobilismo, ok. Agora, futebol, cara. Pelo amor de Deus, velho. E aí, se os caras levam um cara lá e falam assim... Só que aí a audiência não anda. Não anda. Não anda. E aí? Certo? Aí que você vai fazer. É o caso hoje que estão cometendo com as mulheres narrando, Bonete. As mulheres narrando. Estão querendo fazer inovação, estão querendo isso e aquilo. Mas, cara, ninguém é idiota. Você não vai aguentar ficar empurrando um produto goela abaixo. Vamos falar assim... Ah, tem uma mulher que é essa. Mulher é sensacional. Me fala uma que chega e vai, ó... Minha filha gosta, você gosta, sua mulher gosta. Todo mundo fala... Poxa, olha, não existe. Então, simplesmente por querer ocupar um espaço, estão abrindo. Então, está acontecendo o quê? Eu, por exemplo... Tem mulher, eu fico lá um pouquinho. Não, essa é legal, eu assisto. Tem umas lá, cara, não assisto. Não assisto, não dá. É ruim, entendeu? Então, deixa mudo. Deixa mudo lá e faz outra coisa. Se você não tem como assistir... Se o jogo é exclusivo, é um saco isso. Então, pessoal... E a gente está com muita gente ruim. Tem muito narrador ruim. A Globo, a meu ver, fez uma escolha péssima agora. Agora, como ela é dona do evento, ela faz goela abaixo na gente... Então, você imagina... O Corinthians hoje, você onde? É na Globo. Então, o que ela mandar, a gente vai ter que engolir. Você não tem saída, você não tem opção. Mas, por exemplo, eu... Você acharia legal que mais emissoras transmitissem o mesmo campeonato para dar essa opção? Ou você acha que não tem espaço para isso? Não, eu acho que aí tem que ser respeitado direito. Quem tem mais dinheiro, vai lá e compra e vai ter saudação. Hoje, com a lei mudou, cada time pode vender para quem ele quiser. É isso que acontece. Domingo, domingo. Domingo, eu assisti o jogo no Premiere. Porque você acha que eu ia aguentar o Luiz Roberto? Não dava. Crucão de cruzeiro. Então, foi pouca coisa. Então, o que acontece? Só se for uma estratégia da Globo para crescer o peito e viu, que vamos falar. O peito e viu da Globo é hoje a grande fonte de receita. Então, pessoal, fica claro também aos especialistas. Aos especialistas de televisão que ficam falando muita abobria em relação à televisão. E, principalmente, a TV a cabo. A TV por assinatura, né? Que os caras falam muita abobria em relação a isso, tá? Chega hoje, você que é o especialista picão das galáxias, que você acha que você manja pra cacete. Faz um cheque. Assim, ó. Você arrumou um investidor internacional. Faz um cheque e chega na Globo, ó. Quero comprar a Globo Play ou quero comprar a Globo Sat, que é os canais de TV por assinatura. Aí vocês vão lá e vão ver qual ela vai vender para você. Na hora. Globo Play que está para levar. Opa, isso aqui não. Você está louco. 2 bi de lucro. 2 bi de lucro. A TV por assinatura, e ela ainda tem muito para crescer no Brasil, né? Escuta, mas é lógico, é totalmente o contrário do que estão falando. Mas aí não, olha, está acabando. Bonete, é um absurdo o que o pessoal fala. É o pessoal... Ah, nossa, mas agora só dá o Netflix. Nossa, só dá o Netflix. Ué, vem cá. E a Blockbuster que tinha em cada esquina? Sumiu a Blockbuster? É a mesma audiência. Falando um pouquinho de audiência de novo, Bonete, é interessante explicar qual é a primeira audiência hoje. Ninguém sabe, ninguém fala de novo aos especialistas, porque está cheio de especialistas. Primeira audiência hoje é a TV Globo, das 7h à meia-noite. Ela leva por volta de 16 pontos de audiência. Então, eu não vou falar em participação, eu vou falar em ponto. Lembrando que participação é diferente, tá, pessoal? Participação pode oscilar o horário. Sim. O segundo, Bonete, o segundo, a segunda voz, hoje, a segunda voz aí, no Ibope, é a TV por assinatura. Tá? Essa TV por assinatura que leva aí 8 pontos de audiência. Esses 8 pontos são a TV por assinatura, todos os canais. Aí, inclusive, tá, Globo, Bandeirantes, SBT, Record, Sport TV, TV+, tá nesse também. Depois, depois, você tem aí uma briga do SBT, da Record e o OTC. Tá uma briguinha aí, tá? SBT, Record e OTC. Explica o que é o OTC pro pessoal. O OTC é tudo que é assistido na tela da sua televisão, que não é identificado por um canal de televisão lá no Ibope. Então, quando o Ibope tá fazendo a medição na sua casa, pôs na TV+, lá. No caso, TV+, não dá porque eu não pago o Ibope, porque é muito caro. Mas pôs na Globo. Opa! Lá no Ibope, ele tem o sinal da Globo. Então, o áudio, a medição, né, ela é feita por áudio. Então, opa, peraí. Lá na Globo tá o áudio. Então, aquela casa tá assistindo a Globo. Trocou de canal, foi pra Record. Opa, lá tem a Record. Trocou de canal, ela pôs na Sport TV. Tá sabendo que tá assistindo a Sport TV. É assim que funciona. Então, o que acontece? O OTC são outros canais. Outros canais que usam a televisão. Então, por exemplo, vamos dizer, vamos trabalhar com a Renonda. O OTC hoje leva por volta de seis pontos de audiência. Qual é a maior audiência do OTC, Bonete? Você sabe? Videogame? Videogame. Videogame é a maior audiência. Já começa daí. Então, é canal de mídia? Sim, hoje é sem dúvida. Não, mas assim, pra anunciar lá. Ah. Você tem algumas coisas específicas. Específicas só pra jogos, anunciar em jogos, alguma coisa do tipo. Então, você não pode chegar e falar assim, eu quero comprar uma programação, não rola. Então, você já tem que deixar fora. Aí você tem, então, quatro pontos. Esses quatro pontos, desses quatro pontos, tá? Aí você tem uma variedade de coisas que estão sendo assistidas ainda. Inclusive, até DVD. Ixi, umas coisas malucas. Mas você tem, aí depois você tem o YouTube. Tá? O YouTube. Que tá levando ali uns dois pontos de audiência. O YouTube leva dois pontos para os seus milhões de canais. Ok? Então, você também... Como é que você vai anunciar pensando publicitariamente nisso? Então, aí... E os outros dois pontos, aí você distribui. Netflix, Prime, isso tudo. Então, é uma pulverização absurda. Agora, do ponto de vista do quanto isso representa, certo? Do ponto de vista de publicidade, você não pode ainda dar grande valor. Aí você fala assim, ah, mas por que o cara tem Netflix? O cara foi lá na net, ele falou, pô, não vou pagar mais o pacote do Telecine. Não vou pagar mais o pacote de TBO, certo? Ele vai lá e não paga. Aí ele assina um... No Netflix. Um Netflix. É assim que funciona. E agora a Netflix também abrindo espaço para ter anúncio, né? Em breve aí. Por exemplo, vai ficar uma bosta. Porque eu não quero saber. Eu não pago para isso. Essa é a questão. Vai miar. É igual o YouTube Premium. Eu já tenho o YouTube Premium porque eu não quero ver anúncio. Eu quero ter a minha música tocando. Sim. Eles vão dar uma jogadinha só para querer vender o mais caro, viu? É. Então, assim, são coisas que o pessoal fala demais. A Netflix é outra coisa que não fecha a conta. A Netflix é prejuízo atrás de prejuízo. E os experts ficam falando que a Netflix vai conquistar o mundo. A Netflix vai ser televisão oficial de Marte. Os caras acham que é Narnia. Os caras vêm na terra de Narnia. Não é um negócio que você fala assim... O engraçado, Bonetti, é que você não vê um cara apresentar números. Você não vê, ele faz lá com números. Apreta os números do Netflix para a gente aí. Fala assim, ó. Quantos domicílios estão, nesse momento, assistindo a Netflix na cidade de São Paulo, no SP1, que a gente chama? Quantos? Não existe, Bonetti. É só chutômetro. Os caras têm uma inteligência. Fazem o seguinte. Contratam grandes assessorias de imprensa. e forram a grana nas assessorias de imprensa e saem divulgando que o negócio é do cacete. O negócio fica em sua onda. E também é uma coisa que a gente também vê bastante nos Estados Unidos, falando até sobre a questão da própria TV+. A importância dos canais regionais. Isso nos Estados Unidos também tem muito. Na verdade, lá é só isso, Bonetti. Por quê? Lá você não consegue dar um sinal network. Porque são raros. Por causa do jornalismo network, lá não dá. Pelo fuso horário. Como é que você... Sim. Então, eles têm o jornalismo regional lá. Lá são... Bom, se você parar para pensar, é um absurdo. São 300 milhões de consumidores. Negócio muito grande lá, né? Muito pesado a brincadeira. Então, você tem quatro fusos. E fusos que, pô, tem... Tem, bem diferentes. Bem diferentes. Então, prejudica muito isso. Então, você tem o Super Bowl. Ok. Você tem alguns eventos esportivos que o pessoal tolera. Mas não dá para você tolerar um jornalismo fora de... Aqui, por exemplo, né? A gente... O pessoal esquece pra cacete. O pessoal esquece, mas... A Globo exibe novela de putaria. Certo? O que acontece? Lá em Manaus, entra duas horas antes. O Lula agora quer voltar ao fuso horário. Legal. Eu até gosto do horário de verão. Mas então, vai lá em Manaus, vai estar seis horas da tarde passando a novela. Complicadinha. Sabe? É umas coisas assim que tem. Então, agora, você imagina esse problema lá nos Estados Unidos. Então, o regionalismo lá é o que fala. Ah, eu quero comprar. Lá você vende o comercial que a gente chama de comercial nacional, né? Que é o nacional. Você exibe o mesmo comercial em todas as praças, mas em determinado... Horário diferente. Não, né? Porque é o mesmo programa, mas passa o horário diferente. Agora, dá um sinal que nem é o Jornal Nacional. Que é, pô, o Jornal Nacional é um dos maiores impactos do mundo. Eu acho que o Jornal Nacional talvez seja o jornalismo de maior impacto contínuo do mundo. Porque são 26 dias do mês, né? Com aquela audiência absurda diariamente. Eu confesso que eu não tenho números de dados da China. A televisão no mundo que mais tem penetração, assim, de domicílios é a alemã. Sabia disso? Não saberam. A alemã tem uma penetração televisão lá maluca. Quase 100%. É um negócio doido, né? Então, mas só que do ponto de vista de número de habitantes, é pequeno perto daqui. Então, o Jornal Nacional, ele dá quase, vai... Ele dá uma audiência de uma Espanha diariamente, velho. Muito louco isso. É, muitas coisas, né? Então... Bom, queria agradecer demais tua presença. Papo ótimo. Falar sobre televisão, sobre mídia, comunicação. Espaço sempre aberto aqui. Você que foi um dos incentivadores pra gente montar aqui o nosso canal voltado pra essa área de comunicação. de marketing, de negócios. E aberto sempre o nosso canal pra todos os outros canais, porque a gente fala do nosso trade publicitário. É. Né? E sempre incentivando as mídias aqui do Brasil inteiro e principalmente as regionais. Obrigado por ter vindo, viu, Carlinhos? Ô, Bonetti, obrigado aí, cara. Parabéns pelo trabalho. Continua sim. Tô sempre à disposição aí. Podia que você quiser chamar uns especialistas aí. Pra... Fazer um debate. Pra ver o pau comer aí. Você me chama que você vai ver o que eu quero falar. Mas fala pros caras virem preparados, viu, cara? Virem estudados. Não, os caras têm que virem preparados, porque senão vão passar vergonha. Mas legal, vamos. Adorei participar. Muito bom. Valeu, viu, pessoal? E na próxima semana a gente volta com mais um convidado especial aqui no ABC com a entrevista, trazendo as opiniões e conhecendo as personalidades que formam o nosso mercado. Até semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.